Hoje meu entrevistado é o doutor Ivan Roberto Bonotto Orso, endoscopista. Isso mesmo. Tudo bem contigo, doutor? Tudo ótimo, Thamirice. E você? Bem, um jovem médico, né? E hoje nós vamos conversar então a respeito da gastroplastia endoscópica. É um assunto bem importante. Bem interessante. Vai com certeza ajudar muita gente. Porque muitas pessoas não sabem o que é isso, mas aqui você vai ficar sabendo e o doutor vai usar uma linguagem o mais simples possível para que todos possam entender, né doutor? Claro. Então, será que isso ajuda a emagrecer? É só para emagrecer? Ou tem pessoas que têm problemas sérios de saúde e às vezes tem que fazer esse tipo de procedimento? Então vamos lá, doutor. O que é este assunto então que nós vamos discutir hoje, que é a gastroplastia endoscópica? A gastroplastia realizada por endoscopia é um procedimento minimamente invasivo que ajuda as pessoas a perderem peso. E esse procedimento é feito totalmente por endoscopia, sem nenhum tipo de corte ou furo na região do abdômen, todo pela boca durante o exame de endoscopia. Então é uma das ferramentas que nós temos para o tratamento dessa doença que está cada vez mais frequente, que é a obesidade. Muitas pessoas te procuram, doutor, para fazer esse procedimento porque estão acima do peso? Sim. Como a obesidade vem aumentando no mundo inteiro, né? Nosso estilo de vida está mudando. Cada vez nós fazemos menos exercício, comemos cada vez melhor. Nosso estilo de vida atual vem levando a população a ganhar peso. E muitas pessoas procuram ajuda para poder fazer esse tratamento. E dependendo do grau de obesidade, do grau de sobrepeso que a pessoa estiver, nós vamos propor um dos tipos de tratamento. Então, aquelas pessoas que têm uma obesidade leve, geralmente começam com o tratamento clínico, que é dieta, atividade física, controle do estresse e da ansiedade, algumas vezes medicações. Esse é o primeiro passo. Pessoas que já têm uma obesidade um pouquinho maior, com um índice de massa corporal entre 27 e 34... A gordura mórbida que nós falamos? Essa seria um pouquinho antes da mórbida. A obesidade leve. Se beneficiam bastante de associar o tratamento clínico com os procedimentos endoscópicos, que seriam o balão e a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento mais novo. E aqueles pacientes que têm uma obesidade mais grave, que seria a obesidade mórbida, esse sim nós consideraríamos a possibilidade da cirurgia bariátrica, que já é bem conhecida. Mas os procedimentos endoscópicos, eles podem também ser realizados em pessoas que têm obesidade grave. Mas é importante saber que os resultados são diferentes entre os procedimentos endoscópicos e a cirurgia. Doutor, agora tem aquelas pessoas também que já tentaram de tudo para emagrecer. Sim. Para aquelas dietas, aquelas dietas mirabolantes que tem na internet, que tem dieta da banana, tem a dieta só da água, da sopa, coisas parecidas, né? Então, quando essas pessoas já tentaram de tudo e não conseguem emagrecer, que também, eu acho, doutor, eu não sei, mas pode envolver um pouquinho a idade também. Com certeza. Porque quanto mais velho, mais difícil. O metabolismo muda. Nossa massa muscular diminui, o nosso gasto energético basal reduz. Então, às vezes, mesmo comendo a mesma coisa, você começa a ganhar peso com o passar do tempo. E é verdade. Por isso que é importante a gente estar sempre de olho. Começou a ganhar peso e está com dificuldade de perder, essa é a hora de você procurar ajuda. Porque quanto antes você procurar uma ajuda especializada, melhor vai ser o resultado. É muito mais fácil você tratar um sobrepeso do que uma obesidade mórbida. Então, sentiu essa dificuldade? Essa é a hora de você ir para o nutricionista, ir para o endocrinologista, ir para o seu gastroenterologista e ter essa conversa. Eu preciso de ajuda para manter ou perder peso. Porque o que a gente ouve, principalmente eu como mulher, que eu vou para uma rodinha de mulheres, num bate-papo, eu digo, poxa vida, eu conseguia controlar o meu peso até uma certa idade. Hoje, eu entrei no período menopausa e eu não estou conseguindo controlar mais o meu peso. De manhã, você vai para a balança, é um peso, chega ao final da tarde, você está um quilo e pouco a mais, incha também bastante, principalmente no verão, doutor. Existem variações que são relacionadas ao inchaço, a quantidade de água, a pretenção de líquido, o alimento que você ingeriu. Mas essas variações são menores. A gente se preocupa mais com aquele ganho contínuo que a pessoa vem apresentando. E essa hora é a hora da gente observar. O que será que eu estou fazendo diferente? Além de você, do metabolismo mudar com o passar do tempo, além da parte hormonal influenciar no ganho de peso, nós temos que olhar os nossos hábitos. Antigamente, quantas vezes eu fazia exercício, quantas vezes eu me divertia jogando algum esporte e hoje eu não faço mais. Quando eu saía, o que eu escolhia para comer? Hoje, quando eu saio, eu já peço um vinho, como um prato melhor. Então, essas mudanças também ajudam. Vinho acompanhado a macarronada. Claro, vai muito bem, por sinal. Agora, o problema é que se a gente não cuidar, não observar o que a gente está comendo, a gente acaba ingerindo muito mais calorias do que a gente gasta. E é esse desequilíbrio que acaba levando. E você comentou das dietas. As dietas mirabolantes são um problema, porque você até consegue perder peso inicialmente. Mas você continua com elas? Você não consegue manter. Então, o que nós precisamos é uma mudança do hábito, uma colocação da atividade física em primeiro plano na nossa rotina, aumento da massa muscular. A gente sabe que hoje, para perder peso, é muito importante você ter aumento da massa muscular, que aumenta o seu gasto energético basal durante o dia inteiro, ao contrário de só fazer aeróbico. O aeróbico é super importante, mas a massa muscular também tem um papel primordial na perda de peso. E, se mesmo assim tiver com dificuldade, procurar ajuda. E aí nós temos, dependendo do grau de obesidade, dependendo do interesse do que a pessoa quer, de quanto ela quer perder, nós podemos ir para um tratamento clínico, com medicação e mudança do estilo de vida, as terapias endoscópicas, que são minimamente invasivas e têm excelentes resultados, ou em casos mais graves, até a cirurgia. E é, porque se você começa a observar, que você mesmo, como o doutor falou anteriormente, você está comendo a mesma coisa que antes, mas o teu peso está elevando, né? Daí você entra nas dietas, porque a internet hoje oferece milhares de situações para vocês, mas se aproveitar mesmo é muito pouco. Tem que cuidar muito com essas matérias da internet. Nós temos que seguir profissionais, como o doutor também está na internet, né? A gastroclínica está na internet. O doutor Sagaio, que eu estou vendo de vez em quando está na internet, o doutor Sagaio não era de gravar vídeo? Está gravando vídeo, um abraço, doutor Sagaio. Amo você carinhosamente, viu? Então hoje, o que as pessoas têm que ir em busca? Como o doutor falou, você fez disso, fez aquilo, fez muitas situações, mas você não conseguiu emagrecer. É a hora de procurar uma ajuda profissional. É muito importante nós sabermos que não existe milagre nem mágica para tratar a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, incurável e altamente recidivante. No momento que você para de se cuidar, que você relaxa um pouquinho nos seus cuidados do dia a dia, você reganha peso rapidamente. Não interessa o tipo de tratamento que você faça. Até na cirurgia, nós temos reganho de peso. Então, a partir do momento que você entende que a obesidade, você precisa de um tratamento contínuo, a longo prazo, muitas vezes, na verdade, para sempre, você consegue ter um resultado um pouco melhor. E esses profissionais, o nutricionista, o psicólogo, o educador físico, o gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo, vão poder ajudar as pessoas nessa luta que, muitas vezes, é desgastante. Porque você leva um mês para conseguir perder um pezinho, numa viagem de final de semana, você ganha tudo. E ganha rápido mesmo, porque quanto maior é o seu peso, o seu organismo vai falar, esse é o meu peso atual e ele vai se esforçar sempre, com uma medida de proteção, a manter aquele peso que você chegou. Então, quanto antes você começa, mais fácil o tratamento. Porque depois a tendência de voltar para o peso maior é sempre grande. Doutor, processo, balão gástrico ou uma cirurgia bariátrica, porque eu acho que eles são parecidos, né? Eu só falo se não é o mesmo, mas sou parente. É a solução, doutor? Muito importante a sua pergunta. Não existe terapia definitiva para o peso. A pessoa, esses procedimentos, tanto os endoscópicos, que não fazem furo, que não fazem corte, quanto os cirúrgicos, que hoje nós fazemos por robô ou por laparoscopia, que são só aqueles furinhos, precisam para sempre um acompanhamento e uma mudança no estilo de vida. Eles ajudam você a perder peso de uma forma rápida e intensa. Porém, a longo prazo, você precisa mudar os hábitos, porque o nosso organismo vai dar um jeito de reganhar o peso se nós voltarmos aos velhos hábitos, se nós voltarmos a ingerir bebida alcoólica em grande quantidade, se voltar a alimentos com muito açúcar, muito carboidrato, que são ricos em calorias, você, mesmo após os procedimentos, você pode voltar a ganhar peso. Então, o grande objetivo do tratamento da obesidade em si é uma mudança do estilo de vida. Então, reaprender a comer, reaprender a ter uma boa relação com o alimento, não usar aquilo como fuga, como a gente faz quando está com muita ansiedade, e colocar a atividade física como prioridade na sua vida. E isso vai te manter bem. Agora, para você escolher qual procedimento você vai fazer, depende muito do seu peso. Se você tem um sobrepeso ou uma obesidade leve, os procedimentos endoscópicos são super interessantes, porque eles levam uma perda de peso em torno de 15% até 20% ou 25% do peso inicial. Então, se você tem 100 quilos, você vai perder 20 quilos. Você volta ali aos 80, que é um bom peso. Já a cirurgia bariátrica, ela é indicada para quem precisa perder mais, porque ela leva uma perda de peso entre 35% e 45%. Ela é mais invasiva, ela é definitiva, e você perde mais, de 35% a 45% do peso. Então, é uma perda bem significativa. Então, nós indicamos para pacientes que têm uma obesidade mais grave. Porém, se você já tem uma obesidade mais grave, mas não quer fazer a cirurgia, que é um procedimento definitivo, pode realizar tanto a gastroplastia quanto o balão, que vão ajudar a perder esses 15% a 20% do peso, e que tem um bom impacto na sua qualidade de vida. Emagrecer sempre é bom. Mas é importante saber que os procedimentos são diferentes. O balão, ele é um procedimento totalmente reversível. Você coloca o balão dentro do estômago, ele vai fazer uma restrição, você vai ficar satisfeito antes, e vai manter essa saciedade, vai demorar para sentir fome, porque o esvaziamento do estômago é lento. Depois de um ano, você tira esse balão, e o paciente continua nos cuidados alimentares. Já a gastroplastia endoscópica, você entra pela boca lá, sob anestesia, não sente nada, não tem dor, não tem desconforto, e faz uma costura por dentro do estômago, diminuindo tanto o volume quanto o comprimento dele. E isso faz com que você também fique satisfeito com uma menor quantidade de comida, e demore mais tempo para sentir fome de novo. Então, são processos restritivos, que lentificam o esvaziamento gástrico, ajudando você na perda de peso. Já nas cirurgias bariátricas, você faz mudanças na anatomia. Você pode diminuir o estômago, desviar o intestino, e com isso você tem uma perda maior. Porém, são procedimentos não reversíveis. E você pode fazer também um tratamento, começa com um tratamento clínico, precisou de ajuda, você pode ir para os procedimentos endoscópicos, não chegou ao peso que você gostaria, você pode depois ir para o tratamento cirúrgico. Então, você pode ir seguindo passo a passo. Ótimo. Você falando assim, eu lembro também, amigos que já fizeram a cirurgia bariátrica, principalmente, que até com a água tinha que cuidar. Agora eu te pergunto, é uma dúvida. Vamos imaginar, também não sei se pode fazer esta cirurgia, uma pessoa que tem problemas renais, tá? Porque quem tem problema renal, coisa assim, tem que tomar poça de água. Como que fica, doutor? Depende muito do tipo de problema renal. Não é uma contraindicação absoluta. Às vezes, as pessoas que já têm uma doença renal e têm também obesidade, a obesidade atrapalha. Principalmente, se a doença renal estiver relacionada ao diabetes, que tem uma associação enorme com a obesidade. Então, muitas vezes, para ajudar no tratamento da doença renal, o paciente precisa perder peso. E os procedimentos endoscópicos, por serem minimamente invasivos, ajudam bastante esses pacientes. Claro que tem que tomar alguns cuidados, principalmente no balão, que logo depois que coloca o balão, tem um período de adaptação, que o paciente pode ficar um pouquinho desidratado. Então, é importante a gente cuidar bem para ele, para isso não acontecer, repondo soluções para ele dentro da veia. A gente faz de forma endovenosa. Mas, depois da adaptação, tudo fica bem. Então, é uma opção para pacientes que têm uma doença renal. Claro que depende muito da gravidade das outras doenças associadas. Verdade. Tanto o balão gástrico, quanto a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de capelinha, que a gente fala, os dois métodos têm que ter os mesmos cuidados, ou o balão é um pouquinho menos complicado? Se você pensar na parte cirúrgica de riscos, o balão é menos complicado. É mais simples, vou falar assim. O risco menor é totalmente reversível, ele pode ser interrompido a qualquer momento, e a anatomia fica preservada. Mas, claro que tem que se tomar alguns cuidados. Existe uma adaptação da dieta, na primeira semana tem bastante náusea, tem bastante enjoo, pode ter desconforto. Então, precisa se cuidar. E depois, na alimentação, tem que ter uma alimentação bem balanceada, introdução lenta dos alimentos e cuidar. Ele vai precisar fazer uma dieta balanceada para que perca o peso de forma adequada. Igualzinho na cirurgia bariátrica. Tem toda uma adaptação da dieta. A gastroplastia endoscópica, que é esse procedimento novo, tem uma vantagem sobre o balão, que é o período de adaptação. Ela costuma ser muito tranquila nos primeiros dias. Não dá náusea, não dá enjoo, o desconforto é muito leve. Então, quando você compara a adaptação do balão com a da gastroplastia endoscópica, a gastroplastia costuma ser muito mais tranquila. Mas tem também todo um caminho a se percorrer até chegar na dieta normal. Outra vantagem da gastroplastia sobre o balão é que a gastroplastia você não precisa tirar depois. O balão, você coloca o balãozinho lá, um ano depois você tira. A gastroplastia, você faz essa costura e ela fica naquele formato indefinido. É porque de cuidar da alimentação, é lógico, tem o tempo da dieta líquida, tudo isso, né, doutor? Em todos os procedimentos. Em todos os procedimentos. Então, tem esse cuidado. E, às vezes, tem muitas pessoas que forçam um pouco e não fica bom. Isso não é legal. Agora, o balão gástrico, uma vez eu já ouvi falar assim, mas como que ele enfia um balão no estômago da gente? Sim, aí que tá o segredo. Ele entra murcho. Ele entra murchinho, né? Ele tem um introdutor, que é como se fosse uma sondinha. Então, ele entra, quando ele tá lá dentro do estômago, é que a gente enche. E daí, solta e ele fica lá dentro. E na hora de retirar, a mesma coisa. Primeiro nós esvaziamos o balão e depois nós tiramos. Depois cheira. Não dá pra colocar cheio, não. Muitas pessoas ficam perguntando, como é que coloca o balão, né, lá dentro? Agora, doutor, passando um tempo, se faz a retirada do balão. Um ano, mais ou menos, que você falou. Um ano. E depois? E este, durante deste período de um ano, é para que eu venha acostumar a já comer pouquinho. Eu estou bem educada a alimento, né? Então, e se for ao contrário? Vai balão de novo? Não interessa o procedimento que você fizer. Se você voltar aos velhos hábitos depois de perder peso, você vai reganhar o peso. Mesmo a cirurgia não cura a obesidade. Ajuda muito, perde muito, mas para manter o paciente, a pessoa precisa ter uma responsabilidade, uma mudança. Agora, o balão pode ser repetido, sim. Você colocou o balão, ficou um ano, tirou, o paciente voltou a ganhar peso, pode colocar de novo. Sem problema nenhum. Sem problemas. A endossutura, que é a gastropostia endoscópica, também. Você fez lá, costurou o estômago, ele ficou pequenininho, passou dois anos e meio, três anos, o estômago deu uma dilatada de novo, você pode ir lá e revisar também. Essa é outra vantagem dos procedimentos realizados por endoscopia. Hoje, a cirurgia bariátrica para pacientes que têm obesidade mórbida, que é um índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35, com outras comorbidades, é coberta pelo Sistema Único de Saúde. Que bom. Infelizmente, os procedimentos endoscópicos ainda não têm essa cobertura. Agora, te deixo à vontade para você falar sobre o teu trabalho, o que você faz também, e se quiser deixar o Instagram, algo aí para que as pessoas sigam você, como eu te achei, fica à vontade. Muito obrigada. A minha especialidade hoje são cirurgias feitas por endoscopia. Minha formação foi toda cirúrgica, com cirurgia tradicional, laparoscopia, cirurgia aberta, mas hoje eu me especializei em procedimentos realizados por endoscopia. Dentro das cirurgias endoscópicas, nós temos o tratamento do câncer inicial, que se trata bastante por endoscopia, os procedimentos feitos no canal da bile e no pâncreas, que é a ecoendoscopia, a colangiografia endoscópica. E uma área que eu tenho um carinho muito especial, que é a endoscopia bariátrica. A endoscopia bariátrica, ela inclui os procedimentos que ajudam a perder peso, como o balão, como a gastroposição endoscópica, que é esse procedimento super interessante. E também o tratamento de complicações, depois da cirurgia, que nós podemos fazer, apesar da cirurgia hoje ser muito segura, a taxa de complicações ser super baixa, existem complicações que acontecem, e o tratamento é por endoscopia, o que ajuda muito na recuperação, e também no tratamento dos pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica e reganharam peso. Existem opções que podem ser feitas por endoscopia também. Em relação à gastroplastia endoscópica, que foi o que te trouxe aqui, esse procedimento começou a ser realizado aqui na clínica há três anos, e os resultados são super interessantes. Os pacientes se adaptam super bem. Essa mudança da anatomia, ela não tira nenhuma parte, não desvia nenhuma parte do intestino, então não tem problema com a absorção de vitaminas. A perda de peso é diferente de uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia bariátrica perde bem mais, mas esse é um procedimento também menos invasivo, que para pacientes que têm um peso menor, podem se beneficiar bastante. E o mais interessante no tratamento da obesidade é quanto antes a gente começa o tratamento melhor. Se você for tratar quando a obesidade já está muito avançada, o tratamento é mais difícil. Se você for tratar quando você percebeu que não está mais conseguindo manter o peso, às vezes você vai, apenas com o tratamento clínico, conseguir ficar bem. Você falou do meu Instagram, né? No Instagram é arroba doutor Ivan Urso. E o programa da Tamires vai ficando por aqui, eu deixo o meu beijo, o meu abraço, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre, sempre com a nossa Cicrede Vale do Piquiri, que está aí há 20 anos com a gente, e a clínica também, a Oftavita, é um hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná, com o doutor Augusto Legnani Neto e muitos outros especialistas. Eu fico por aqui, deixando o meu beijo e muito obrigada por acompanhar nosso trabalho mais uma vez. Tchau, tchau!